Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vim trazer alguns produtos que eu recebi nas últimas semanas. Alguma coisa sobre perfumaria, sobre decoração para minha casa também, que eu acabei recebendo de algumas lojas. Espero que vocês gostem do vídeo. Vocês sabem como eu gosto de receber esses produtos e mostrar para vocês, usar eles no meu dia a dia. Eu sempre acabo mostrando lá no meu Instagram. Vou deixar ele aqui, caso vocês queiram me acompanhar lá. Eu sempre mostro tudo em tempo real, né? Aqui no YouTube demora um pouquinho até que eu traga esses produtos para cá. Mas hoje eu vim mostrar então uma quantidade de produtos que eu ganhei, que eu recebi de algumas lojas parceiras aí e falar um pouquinho sobre esses produtos, se eu gostei ou não, como são. Os primeiros produtos que eu vou mostrar é da marca Petunia. Eu recebi três produtos dessa marca, começando com esse Body Splash. Eu uso faz um bom tempo o Gi, dessa mesma marca, que tem cheirinho de bebê. Na verdade eu usei ele na casa. Sabe quando a gente acaba de arrumar a casa, deixa tudo organizado e tal, eu pego e borrifo ele na minha casa. Então essa marca me presenteou com essa fragrância aqui, que se chama Água Fresca, que também tem cheirinho de banho tomado, de roupa limpa, sabe? Então ele é docinho também. Então além de usar ele como Body Splash, eu também uso ele na minha casa. Adoro os cheirinhos da marca Petunia, principalmente de Body Splash. Ele é bem grande, ele tem 250ml, então dura pra caramba e são super baratinhos. Outra novidade da marca Petunia são perfumes, gente. Eu recebi dois perfumes dessa marca, um feminino e um masculino. Meu namorado vive falando que não ganha presente, ó, ganhou um perfume, então, da Petunia. Ele recebeu esse aqui, eu já vou abrir pra vocês verem, depois a gente vai ver o feminino. Esse aqui eu não sei em qual perfume ele é inspirado. Eu, na verdade, eu até me recordo, mas eu não lembro o nome do perfume. Se vocês lembrarem, deixei aqui embaixo, tá? Ele é super gostoso também, já vai ser super usado aqui. Ó, esse é o masculino, tá? Esse quem vai usar é o Heber. O feminino é inspirado no meu perfume preferido, que é o Olímpia de Paco Rabanne. Ele é bem bonito, tá? São perfumes super acessíveis, então, é por isso que eu acabo mostrando pra vocês que além de eu receber esses perfumes, são super acessíveis. Então, qualquer pessoa consegue aí ficar perfumada gastando pouco, tá? Então, esse aqui, ele é inspirado no Olímpia. Muito parecido também. Eu ainda não testei a fixação, provavelmente amanhã eu vou usar ele, tá? E eu falo lá no meu Instagram como foi a fixação, se durou o dia todo e tal. Mas ele é muito gostoso, tá? E realmente muito parecido com o Olímpia também. Muito, muito bom. Amei, amei. Outra loja que me presenteou com uma decoração pra minha casa foi a Amanda Arte. Ó, ela me mandou esse quadrinho, tá? Escrito Home Sweet Home. Lindo. Tá? Ele é branco com rosa. Eles mandaram uma cartinha que eu vou ler agora pra vocês. Essa arte foi eles, foram eles que escolheram e me mandaram. Eu vou ver um lugarzinho pra colocar. Provavelmente lá na minha sala. Tá? Ele é bem colorido, bem chamativo. Então, provavelmente vou colocar na minha sala. Amei também esse presente. Vou mostrar também onde eu vou colocar lá no meu Instagram. Beleza? Então não deixem de seguir lá. Outros produtos que eu recebi foi da marca Delicade. Inclusive eu já mostrei eles lá no meu Instagram. Que são os perfumes de borboleta. Tá? Eu acabei não falando aqui no YouTube sobre eles, mas lá no Instagram eu já mostrei e tal. Sobre esses perfumes, tá? Eles são super lindos. Eu tenho ele em quatro cores, em quatro fragrâncias, tá? Cada um, cada cor com uma fragrância diferente. Olha que lindos. Super bonitos pra presentear. Pra adolescente e tudo mais. Vou mostrar o frasco desse aqui, ó. Esse aqui é roxinho, tá? Todos são deliciosos. Confesso que o meu preferido é esse aqui, que ele é mais fresquinho, mais cítrico, tá? Mas tem pra todos os gostos. Se você prefere uma fragrância mais doce, mais intensa. São perfumes que tem uma vibe aí mais adolescente, né? Até pelo frasco. E são super legais pra gente presentear pessoas que a gente gosta, em aniversários, formaturas e tal. Então, pessoal, esses foram os meus recebidos das últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tenho alguns cupons de desconto, então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações também. Perdoem minha voz, eu tô um pouquinho rouca. Mas esses foram os produtos, então. Galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau!